Música 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 Onde é que tá Aquela estante amarela Onde foi parar E me rei Peças pra depois Pra levar na rua É só parar Onde é que tá Aquela estante amarela Onde foi parar E me rei Peças pra depois Pra levar na rua É só parar Até ter Sempre Mas se Calhar é só parar Me rei Me pediu Onde é que Tem mais É que Onde é que Onde é que Tem mais É que Me pediu Onde é que Tem mais Vamos lá. Vamos lá.